Música Lights off Tá pronta pra festa? Oi Slapper Slapper? É porque tá de noite, né? A noite? Tchau, Bailey Tchau, Bailey É porque Sofia nunca sai a noite, né? É Aí de repente sai assim no escuro, acha que é hora de dormir Mas é hora de dormir mesmo É porque hoje é Natal, filha Hoje é Natal Natal Isso Hoje é dia do Papai Noel, é aniversário do menino Jesus Por isso que a gente vai sair à noite E a nossa casinha fica aí, iluminada, ó Porque é aniversário de Jesus, né? Vamos deixar tudo iluminado aí pra festejar Você jura, amor? É? Isso é tão antigo aqui na Holanda É um papel de banheiro Papel higiênico, pão, geleia Dá pra ver aqui, ó Aqui, ó Gente, isso é um supermercado móvel Cerveja É um supermercado móvel Pega esse Eu já vi isso em filme antigo aqui na Holanda Pega essa Ah, é um supermercado móvel Ah, é um supermercado móvel Ah, é um supermercado móvel E aí Pega essa Estava tão animada pra vir E dormiu no carro Meu Deus Você está dormindo? Não, os olhos estão abertos Chegamos na casa de titia A cidade está toda iluminada Quer dizer, as casas, né? A gente está pegando as comidas Aqui no fundo do carro Eu trouxe até o pinico de Sofia Gente, que eu sou dessas Você vem buscar, né? Olha a casa de Brenna por fora Como está iluminada também Está linda Menina grande é essa, hein? Olá Menina 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 linda Sofia, tem que mostrar o seu vestido pro pessoal Sofia, gira Gira, Sofia Gira pra ver o vestido Uau Que linda Feliz Natal Que o menino Jesus continue iluminando a vida de vocês E aí, deu certo? Vejamos Hum Suculento Tá, viu? Arrasão Vai botar a farofa aqui em volta ou não? Gente, olha a farofa O problema é que vocês estão assistindo esse vlog Já passou o Natal aí pra vocês, né? Vocês já comeram tudo isso aí Nem ficaram com vontade A gente tem que fazer um armengue, né? É, menina Esse Natal fica parecido com o brasileiro Uau, arroz à grega Arroz à grega Aqui tá a maionese que eu fiz Coloquei uma batata palhazinha em cima Brenna arrumou a mesa assim Bem pinteira este Pega essa Sim, você mal chega já é comendo, né, menino? Não Não, imagina Não é primeiro Tchau 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 Up on the housetop, reindeer paws Out jumps good old Santa Claus Down through the chimney with lots of toys All for the little one's Christmas joys Ho ho ho, who wouldn't go Ho ho ho, who wouldn't go So so, happy dorm? It's like a balsa, you know? It's a weird one Nina, do my Sofía, make you happy for the girl Happy 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 Sofía, choose one This is from who? This is from the other family Sofía 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 Thank you Thank you Give a kiss Let's open it now Open it A sponge A sponge A sponge What is this? You have to shock Wow Who is this? Who is this? Mini Mouse Mini Mouse Wow Oh yeah Oh yeah You have to go should be A Portuguese Is this from Danie for Branichang? Oh no, For Danny Miss This is... You that embaled a video That's how you don't know Hey, give a popa Give a popa Obrigada! Obrigada! Abri! 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 Ah, socke! Socke! Lekker! Lekker warm! Hey! O que é isso? 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 Deixa a mãe ver! Boca! Boca! E ali, ali tem outra coisa ainda! Uma lanterna! Uau! Uau! Abri! Pode, tem que abrir! O que é isso? Aqui é minha! Sim! Olha! Uma Pandora! Arrasou! Obrigada! O que é isso? Sofia, esse não é seu! De quem é esse, Brenna? De quem é esse? De quem é esse? Chega! Bruna! Não, pega! Menina, ganhei uma cesta básica! Pão de queijo, tapioca e farofas! Obrigada, Titia, por essa cesta básica! Arrasou! É assim mesmo, só que isso tem que é cheio de bilonguinhos! Aqui ó! E aí! E aí! Wow! Sofia! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí, vamos sim jogar! Sim jogar. Sim jogar! Sim jogar! Sim jogar! Aqui e estudo! É assim jogar! Vamos ajudar! Vá要 ajornar! Sua, vamos ajudar! For quem é isso? Sim! Nossa senhora! Obrigado, Lu. Obrigado. Não, 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 não. Brenna, nossa briga lá. Pra saber se ia acabar, não foi, Brenna. Ai, não. Ai, couve, graças a Deus. Sofia, tenha calma, Sofia. Ainda estamos dando os presentes. E um beijo, porra. Ah, você quer me dar? Você que me deu. Então você tem que me dar um beijo, não. Você tem que ser feliz da Cal. Porque ele me levou, não. Realidade. Espera aí, vamos. Vamos abrir os presentes. Espera aí, Sofia. O que é Sofia? Hummm. Patsa. Patsa. É legal, né? É um beijo, hein? Show para a mamãe. Olha para a mamãe, show para a mamãe. Uau. Uau. Dá um beijo na títia e títio. Beijo. Já, já, Sofia. Vamos pegar. Só, só, abre já. Só, só, não disse a você que ela ia gostar. Aí vem o chocolate. Você está me enrolando. Força. Abre, abre, abre. Abre, abre. Quer ajuda? Sim. Calma. Uau. Uau. Uma queica. Uau. Uma queica. Uau. Uma queica. Uau. 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 Um boлиu, viu? Só vai abrir em casa, para não perder, viu? Uau. 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 Aham. Sofia! Sofia, dá beijo. Não, não foi o clwell. F Casais. Esse é e a títia. E a a títia? É a títia? E a títia. Uau, grosseiro. Segura, pion! Tchau! Oh, 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 who wouldn't go up on the housetop, pick, 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 down?